Olha aqui os termos que o Jonathan quer posicionar esses sites. Leilão de moto. Leilão online. Moto de leilão. Auxílio gasolina. Aposentadoria NSS. Saque e emergência. Provavelmente emergencial, né? Saque e emergencial do FGTS. Esse site aqui do Jonathan, segundo ele, né? Segundo que ele preencheu. Então, ó. E tá bem interessante. Tem bastante coisa aqui pra gente poder ver dentro desse site. Então, essas aqui são as palavras. Leilão online. Moto de leilão. Auxílio gasolina. Aposentadoria. NSS. Saque e emergencial do FGTS. Primeira coisa que a gente faz aqui numa análise, ó. Anotem aí. Vamos lá no nosso bom e velho HREFs, beleza? A gente vai lá no nosso HREFs. O HREFs, pra quem não sabe, é uma ferramenta de análise de sites, né? Então, com o HREFs eu consigo analisar vários aspectos de um site. Mas o principal pra gente aqui é conseguir analisar a estrutura, o planejamento, através das palavras-chave que o Jonathan já tem posicionado. Beleza? Então, eu vou botar aqui, ó. DicasPraViver.com Então, o primeiro passo. A gente vai colocar aqui dentro de uma ferramenta de análise de tráfego. O que a gente consegue ver aqui é o seguinte, ó. O Jonathan não tem tráfego orgânico. Ele só tem oito acessos orgânicos, beleza? Ele até tem essas 1.600 palavras que estão indexadas, ou seja, o Google tomou conhecimento dessas palavras, mas só tem oito de tráfego orgânico. Agora, vamos ver quais são essas palavras que estão retornando tráfego, né? Então, eu coloquei aqui e aqui a gente vai dar uma olhada no que que tem trazendo tráfego. Ó, não tem nenhuma palavra na primeira página, né? Não tem nenhuma palavra na primeira página. Gente, olha só. Não é normal, presta atenção, não é normal um site não ter nenhuma palavra na primeira página. Colocar uma palavra na primeira página dentro de um projeto é algo extremamente simples. Extremamente, absurdamente simples. Absurdamente simples, tá? Então, se você tem um site que já tem, sei lá, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses e não tem nenhuma palavra sequer na primeira página, pode ter certeza que está tudo errado. Não é um item, dois itens, dois itens, tá tudo errado. Porque é pra chegar na primeira página. É pra chegar na primeira página. Olha só. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de alguns projetos que criamos recentemente, ó. O acompanhante de recreio. O acompanhante de recreio. São sites que não tem nem três meses, tá? Ele tá na primeira página. Pra acompanhante de recreio, que é a palavra principal. Detector Brasil. Esse site aqui que não tem nem conteúdo. A gente fez e largou lá. É, caiu. Ele tava na primeira página. Ele caiu, ele tava na primeira página. É um site que não tem nem conteúdo. Não tem nem, só tem Lorem Ipsom. Aqui dentro. Entendeu? Vamos ver aqui o outro aqui, ó. Aluguel de notebooks aqui. É um site também muito novo. Tem várias palavras na primeira página. Então, olha só. Se não tiver a palavra na primeira página, qualquer uma que seja, tem algo de muito errado. Beleza? É extremamente fácil colocar o site uma palavra na primeira página. Então, aqui no nosso caso, daqui do Jonathan, ele não tem. Isso significa que tem muita coisa de errado. Vamos agora enumerar os itens que tem errado. Segundo o Jonathan, ele quer posicionar pra leilão online, motos de leilão, auxílio gasolina, aposentadoria de NSS e saque de emergência da FGTS. Essas palavras, todas elas, são de segmentos diferentes. O que se torna impossível no primeiro momento, a gente ter um site que posicione pra todos esses termos. Por quê? Desde 2019, que o Google lançou o IAT, que nós sempre falamos dele aqui no canal. Quem já assistiu alguma live, quem já assistiu algum vídeo, sabe do que se trata. Despertise, autoridade e confiança. Beleza? Basicamente, esses três itens aqui. É isso que significa o IAT. Significa que o Google só consegue posicionar os sites, que ele consegue identificar que esse site tem expertise no determinado assunto que ele está se propondo a posicionar, que ele tem autoridade naquele assunto e que ele tem confiança, que gera confiança pra ele conseguir exibir esse item. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que quando você tem um site que tem muitas variações de segmentos, você não consegue gerar expertise porque você não se torna bom o suficiente em todos os termos. Você não consegue gerar autoridade em todos os termos, quando eles são muito diferentes. Eu não posso ter um site, por exemplo, que fala sobre perder peso, ao mesmo tempo ele fala sobre ganhar dinheiro, ao mesmo tempo ele fala sobre decoração, ao mesmo tempo ele fala sobre a INSS. Não dá pra fazer isso. Porque eu não vou conseguir gerar expertise, não vou conseguir gerar autoridade e muito menos confiança com o Google para esses termos. Porque o Google, o que ele é? Ele nada mais é do que um doutor que está respondendo perguntas. A gente sempre faz esse desenho aqui também. A relação dele é assim. O usuário, ele... Só carregar aqui. O usuário, ele vai chegar aqui no Google, ele vai perguntar, beleza? E o Google vai entregar uma resposta. A gente precisa de ter a melhor resposta possível, a melhor resposta possível para o termo que está sendo procurado. Então, isso daqui é o que é a base do algoritmo, como ele funciona. As pessoas pegam seus celulares, acessam o Google e fazem uma pergunta. Como perder peso? Como ganhar dinheiro na internet? Produto tal é bom? A câmera X, filme em 4K? Ele faz uma pergunta. Todas as pesquisas são perguntas. Então, ele vai fazer uma pergunta. E aqui, eu vou precisar de ter uma página contendo esta resposta. Se eu não tiver isso para começar a história, já era. Está tudo errado. Está absolutamente tudo errado. Beleza? Ele precisa de seguir esses critérios aqui. Precisa de ter a pergunta... Precisa de ter a resposta para a pergunta. Esse é o primeiro item. Depois disso daqui, para o Google poder catalogar aqui no topo, ele vai precisar de ter esses três itens aqui que nós vimos. Ele precisa de ter expertise. Ele precisa de identificar a autoridade em quem está falando. E a confiança. Porque imagina só. O cara vem aqui e pergunta. Como perder peso? Isso aqui é a pergunta. Como perder peso? Aí a resposta, eu vou lá e falo. Para você perder peso, você precisa de comer sorvete. Um exemplo. O Google não sabe se eu sou bom em perder peso. Não sabe se eu entendo desse assunto. Não sabe se eu sou um especialista. Que eu entendo. Não sabe nada disso. Ele não me reconhece como uma autoridade dentro do assunto de perder peso. Porque eu simplesmente criei um site e não quer dizer que eu seja bom. Qualquer pessoa pode criar um site. Pode entrar ali e criar um site no Wix, no WordPress, em qualquer plataforma. E colocar um conteúdo na internet. E quando a gente procura, por exemplo, como perder peso, Olha quantos resultados que são apresentados para o Google. Mais de 2 milhões, né? Milhões isso aqui? 2 bilhões, é isso? 230 milhões. É, 2 bilhões, 230 milhões de resultados aproximadamente. Então tem muita gente que está falando sobre como perder peso. Como que ele vai saber que você é o mais capacitado, o mais habilitado, Dentre esses 2 bilhões de pessoas que também estão querendo o espaço dele para o termo como perder peso. Ele vai precisar de utilizar todo o potencial do algoritmo para conseguir entregar o resultado mais próximo da realidade. E ele se baseia nesses 3 itens. Então quando você coloca assuntos que são muito diferentes, por exemplo, leilão online, motos de leilão, Que são coisas completamente diferentes, né? Quem está procurando leilão online é o cara que pode estar utilizando leilão para comprar várias coisas. Vende várias coisas no leilão. Olha só. Vamos pesquisar aqui o que o Google apresenta para a gente quando a gente procura leilão online. Ó, ele tem aqui, ó. Vou pegar aqui, esse daqui. Primeiro orgânico, né? Não vou pegar o site. Ó, o cara tem aqui, ó. Imóveis de leilão, caminhão, carro, moto, materiais eletrodomésticos, material de informática, móveis para escritório, móveis para casa, tenhos de imóveis. Então, quando eu procuro leilão online, o Google vai mostrar para mim alguém que consegue resolver o problema de leilão online, né? Em todos os âmbitos. Beleza? Então, é diferente de moto de leilão. Se a gente procurar moto de leilão, vamos ver o que ele vai apresentar para nós. Moto de leilão, é... Mega leilões. Aqui, ó. Só moto mais barata. Moto show. Então, esses aqui são os resultados, ó. Várias motos de leilão. Entende que o usuário quer comprar uma moto de leilão. Então, ele apresenta aqui uma categoria de moto de leilão. Beleza? Aqui, ó. Várias motos aqui para poder comprar diretamente no leilão, né? Então, são coisas diferentes, né? Os resultados, quando a gente procura leilão online, é um. Ele aparece um site de leilão. E quando a gente procura moto de leilão, ele aparece várias motos de leilão para o usuário poder comprar. São coisas diferentes. Então, para eu conseguir gerar autoridade para todos esses termos, é uma tarefa... Não vou falar impossível, mas é praticamente impossível. Na verdade, podemos falar que é impossível. A gente não vai conseguir fazer isso. Gerar autoridade aqui para todos. Aí, quando a gente começa a descer mais ainda aqui, de acordo com as palavras que o Jonathan selecionou. Por exemplo, aposentadoria do INSS, fica mais complicado ainda. Porque a gente já entra em outro segmento do qual a gente precisa de fazer o trabalho também de reconhecimento. De expertise, de aumento de autoridade e de confiança. E também, o saque e emergência do FGTS também complica também, que já é um outro segmento. Uma outra... Um outro nicho, né? Um outro segmento dentro daquilo dali, no qual a gente precisa de fazer todo esse trabalho aqui. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E está tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito, que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E até a próxima estrecha.